Vai acontecer se você acreditar O milagre vai chegar, você vai contemplar O céu vai se mover para abençoar Vai acontecer se você usar a fé Fazer a sua parte, entregar os seus problemas Tudo pra Deus resolver Quando Ele ordena o milagre é perfeito e completo Ele é tremendo, é poderoso, em seus milagres não tem erro Quando Ele faz ninguém desfaz, Ele é quem faz Ele é quem manda e desmanda Ele é demais E acabou de decretar Que milagres vão acontecer neste lugar Vai acontecer O milagre em sua vida vai acontecer A vitória é garantida vai acontecer O que você sempre pediu vai acontecer Vai acontecer A bênção que esperava vai acontecer A mudança em tua casa vai acontecer A cura que almejava vai acontecer É hoje, é agora Comece a receber É hoje, é hoje, é agora É agora, é agora Eu estou sentindo Que já tem gente recebendo É hoje, é hoje É agora, é agora Pode glorificar Pois seu milagre acabou de chegar Quando Ele ordena o milagre é perfeito e completo Ele é tremendo, é poderoso, em seus milagres não tem erro Quando Ele faz, ninguém desfaz Ele é quem faz, Ele é quem manda e desmanda Ele é demais E acabou de decretar Que milagres vão acontecer neste lugar Vai acontecer Vai acontecer Humilada em sua vida vai acontecer A vitória é garantida vai acontecer O que você sempre pediu vai acontecer Vai acontecer A bênção que esperava vai acontecer A mudança em tua casa vai acontecer A cura que almejava vai acontecer É hoje, é agora Comece a receber É hoje, é hoje É agora, é agora Eu estou sentindo Que já tem gente recebendo É hoje, é hoje É agora, é agora Pode glorificar Pois seu milagre acabou de chegar É hoje, é hoje É agora, é agora Eu estou sentindo Que já tem gente recebendo É hoje, é hoje É agora, é agora Pode glorificar Pois seu milagre acabou de chegar Pode glorificar Pois seu milagre acabou de chegar